E agora a gente está trabalhando nesse Panorama Aumentado para fazer a cobertura mais ampla de todos os espetáculos. Estamos aqui no Panorama Aumentado do Marlon e eu trabalho no Panorama também, sou freelancer, editor de vídeo, contratem-me. Eu quero trabalhar com dança performática, que é o que me atrai. Eu gosto dessa ideia também de vídeo dança. Queremos começar a traçar esse caminho, a saber como é que é, como é que se dá esse processo de filmagem, essas coisas assim. Agora eu estou aqui nesse festival, fazendo a sua oficina, que também está sendo uma experiência muito nova para mim. Conhecer, aprender muitas coisas novas aí, viu? Porque tem espaço ainda de HD aqui para aprender umas coisinhas. Bastante coisa e a cidade inteira, várias performances pela rua. Quero ver os japoneses do Contato Gonzo, que vão estar no metrô, vão estar no EFuturo, vão estar no Parque Laje. Enfim, acho que é isso. Acho que recomendo a todos a virem para o Panorama, que vai ser bom.